Oi Prêmio, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem em casa, fazendo atividade, ajudando em casa, né? Quem é que está recolhendo os brinquedos? Quem é que está arrumando a sua caminha? Tem que arrumar a caminha também, né? Tem que ajudar o papai e a mamãe, né? Então vamos lá, quem é que está fazendo atividade e está fazendo com capricho a atividade? A nossa atividade anterior foi sobre a boneca de lá, que vocês conheceram o nome da nossa bonequinha, né? Do nosso livro, do nosso livro Sabichão, do nosso novo amiguinho, tá bom? Então vamos lá, essa atividade aqui da página 31, vem falando ainda da música da boneca de lá, da Helena, então vem falando da parte que ela canta, que ela fala o que? Ela fala da cabeça, do nariz, da barriga, do bumbum, do joelho, do pezinho, né? A boneca de lá também fala isso na música, então a nossa atividade é para você identificar, tá bom? Olha só, eu vou trazer aqui a Helena para a gente demonstrar aqui, tá bom? Olha só, na página 31 do nosso livro, vem falando de algumas partes do corpo que são citadas na música, né? Então nós vamos pegar o lápis, olha só, e marcar o X, que vem aqui na página 31, você vai marcar o X, qual a parte do corpo que está falando, né? Na nossa musiquinha, olha só, vamos lá, crianças, olha só, ai, mas a nossa bonequinha é bem bonitinha, tem até lacinho, olha só, vem falando o que na música? Sobre a cabeça? Sim, você vai marcar o X aqui, olha só, minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, né? Então vem falando da cabeça, então você vai marcar o X, e vem falando depois que bateu o que? O nariz, olha aqui o nariz da nossa bonequinha, então vamos marcar lá, olha, o nariz, vamos marcar o X, X, e fala depois o que? Bateu com a barriga no chão, né? Então vamos lá, bateu a barriga, olha a barriguinha da nossa bonequinha, então vem aqui, olha, um garotinho com a mão na barriga, então você vai marcar aqui, olha, pega o lápis e marca o X, no quadradinho aqui do lado, tá bom? E vem falando mais o que na música? Sobre o que? Hum, vem falando o que? Do joelho, né? Então vamos marcar, olha aqui o joelho da nossa boneca, se mexe ainda, ó, tá vendo? Então vamos marcar aqui o joelho da nossa bonequinha Helena, vem falando de mais o que? Do pezinho, né? Olha só, o pezinho, a boneca bateu o pé no chão, né? Então vamos lá, marcou o pezinho. As partes do corpo da nossa bonequinha, né? Olha só, e no outro lado da atividade, a segunda parte, o que tem no seu corpo, você vai contar e vai ter aqui os números, vou colocar a bonequinha bem aqui, tá bom? Olha só, e na outra parte da nossa atividade vem falando aqui, ó, você vai ligar as quantidades, tá bom? De acordo com o que tá pedindo aqui, ó, você vai ver aqui, ó, e em seu corpo tem, você tem um nariz? Um nariz, né? Então você vai ligar aqui, ó, um nariz. Você tem dois joelhos? Olha aqui, dois joelhos, então você vai ligar aqui, o número dois, olha aqui, dois, dois joelhos. Um nariz, um nariz, dois joelhos. Você tem o pé? Ou você tem dois pés? Dois pés, né? Um aqui e outro aqui. Então você vai, ó, marcando aqui, ó, você vai ligar, ó, dois. Você tem um olho? Só um olho? Não, não, você não tem só um olho, você tem dois olhos, né? Então vamos lá, marcou o olho, aqui, ó, dois olhos, né? São dois, pra enxergar melhor. E a boca, você tem quantas bocas? Duas bocas? Três bocas? Não, você só tem uma boquinha, né? Uma boquinha. Então você vai colocar aqui, ó, o número um. Uma boquinha. Viu? Essa é a atividade da página 31 do nosso livro Sabe Chão, que vem falando sobre as partes do corpo e a quantidade. Você olhou seu corpinho e contou, né? E a gente fez também a demonstração na bonequinha, na Helena, né? Olha só, então essa atividade, espero que vocês tenham gostado da atividade e fazer com muito capricho, né? Pra gente corrigir. Então essa atividade aqui foi a de hoje, né? E agora a próxima atividade vem falando agora de uma divinha, né? Olha só. Então vamos para a próxima atividade, olha só. Nossa atividade aqui é da página 32 do nosso livro, do nosso Sabe Chão. Olha aqui. E continuando a nossa atividade, olha só. Página 32 do nosso livro. Vem falando de uma parte do corpo e essa aqui é uma divinha. Olha só. Você tem o... você destacou lá o... o cartão secreto que vem com a palavrinha pra gente começar essa atividade. Então o nosso cartão secreto ajuda pra gente fazer essa atividade, olha só. Pra descistrar, ó. Olha só, no material de apoio você destacou, então vamos lá. A nossa adivinha é assim. Adivinha agora. Não deixe pra depois. No corpo tem dois, olha só. No corpo tem dois, olha só. Vivo esfolado, vivo esticado ou dobrado. Meu nome rima com coelho. Soou? Olha só. Então o cartãozinho vai me dizendo aqui, ó. Vai pra você descifrar. Aquele cartãozinho que a gente destacou lá no começo, tá bom? Olha só. Então qual é que você tem dois no seu... A gente contou. Lembra da atividade anterior? A gente contou parte do corpo. O que a gente tinha de dois, de um. Então, será que os olhos... A gente tem dois olhos, né? Olha só. Será que os olhos rimam com o coelho? Eu acho que não, né? Então vamos pensar mais um pouco. A gente falou sobre o quê? A cabeça, né? O que a gente falou mais? A cabeça tem duas cabeças? Não, só tem uma, né? A gente falou sobre o nariz, né? Na nossa musiquinha da bonequinha de lata. O nariz a gente só tem o quê? Um nariz, né? Então, será que é o pé que rima com o coelho? Eu acho que também não. Qual foi a outra palavrinha? A outra parte do corpo que tem dois? Então vamos descobrir qual é? Olha só. Começa com J, né? Olha só. O, eu, 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 né? Então é o quê que a gente falou? Olha só. Vivo esfolado. O que é esfolado? Machucado, né? Quem é que cai muito aí? Já viu? Quando a gente cai, a gente rala primeiro o quê? O joelho, né? Então, a nossa adivinha de hoje é o joelho, a palavrinha, né? Olha só. Vivo esticado, porque o nosso joelho estica também, né? Estica. E dobra. E dobra, né? Quando a gente vai sentar, dobra, né? Então é o joelho. Então aqui você vai completar, olha só. Você adivinhou que é o joelho da nossa adivinha de hoje. Olha aqui. E aqui embaixo tá aqui, ó. Com olhos bem atentos, olha só. Com olhos bem atentos, para completar o quadro com o que se pede. Olha só. A imagem, olha só. A imagem é o quê? O joelho. E a palavra é joelho. E a letra inicial é o J. Então você vai colocar o J, igual tá aqui, ó. J. J. E a letra final é a letra O de osso. Tem o O de osso, o E de estrela, né? E a letra final é o O. O O de osso. Muito bem. E fez atividade. Você adivinhou. Qual é a adivinha de hoje? Foi o joelho. Que foi uma parte do corpo que a gente aprendeu hoje. Que tem dois, né? Dois joelhos. Então quem fez tá de parabéns. E pra próxima aula a gente vem trazendo o quê? Essa atividade aqui que é bem legal pra aprender o alfabeto. Então é da página 33 do nosso livro Sabichão. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo da Tia Luísa. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? O Tio André hoje preparou as brincadeiras bem maneiras pra gente brincar, hein? Vocês viram lá no Instagram, lá? A foto do Tio André e o Tio Cleito competindo? Eu quero ver que vocês botem aí embaixo aí os comentários. Vê quem é a torcida do Tio André e a torcida do Tio Cleito. Vai botar lá a hashtag. Sou da torcida do Tio André. Hashtag sou da torcida do Tio Cleito, beleza? Quero ver agora, hein? Tio Cleito aqui, ó. Vamos puxar hoje o alongamento. A brincadeira de hoje vai ser bem top, hein? Quero ver a competição. Vamos lá. Vamos começar o nosso alongamento. Respira. Joga o topo pro lado. O outro lado. Pegou lá no chão, ó. Vai lá no chão. Procura o seu lado pra trás agora, ó. Beleza. Sentou. Estica uma perninha atrás da outra, ó. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Pua do lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Borboleta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Levantou. Agora vamos começar o nosso aquecimento pra gente ficar bem rápido, né? Vai lá. Levanta aqui, ó, o pezinho. Ó, o pezinho. Pegou lá atrás, vamos. Lá atrás. Beleza. Aqui agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos fazer nossos dez polichinelas pra gente ficar bem rápido. Vai lá. Dez polichinelas, hein? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, dois, nove, dez. Beleza, crianças? Fizemos nosso alongamento. Fizemos nosso aquecimento. E agora vamos lá pra nossas brincadeiras, hein? Valeu. Olá, crianças. Tudo bem? Vamos lá pra nossa brincadeira de hoje? Nossa brincadeira, ó. O tio fez uma brincadeira bem legal e bem simples pra gente fazer em casa, beleza? A gente vai precisar do quê? Uma mesa e copos descartáveis, ó. Copos descartáveis e tampinha, beleza? Aqui o tio convidou aqui, ó. O tio Cleito pra competir comigo. Ver quem vai conseguir derrubar mais, beleza? O tio vai botar aqui, ó. A máscara. E a competição vai ser assim, ó. Quem conseguir derrubar mais copos com as tampinhas é o campeão. Beleza? Vamos lá então, hein? Prepara. Valendo. Empatou. Deu empate. Vamos lá. Um tiro pra cara, hein? Um tiro pra cara. Valendo. Acabou o empate. Empatou de novo. Beleza, criança? Quero ver vocês treinando em casa, hein? Valeu. Beleza, criança. Vamos lá então, a nossa outra brincadeira, ó. Nossa brincadeira vai ser aqui, ó. O tio colocou aqui, ó. Umas bolinhas aqui. E fez aqui, ó. Um barbante e uma bola na ponta. Beleza? Se você não tiver uma bola dessa, vocês podem fazer bola de meia, outra coisa, tá? E aqui, ó. O tio vai precisar da ajuda do tio Cleito. Vocês vão pedir a ajuda do papai, da mamãe, tá? Aqui eu pedi a ajuda do tio Cleito. Ele vai ficar do outro lado da mesa. Ele vai tentar pegar a bolinha enquanto eu vou estar rodando aqui, ó. Entendeu? Ele vai ter que enfiar a mão, pegar a bolinha sem deixar eu pegar nele, beleza? Vai lá, pode. Olha aí. Valendo. Toma a bolinha. Cleito é rápido, hein? Agora é minha vez, hein? O Cleito vai rodar. Eu vou pegar a bolinha. Sabe que eu vou conseguir, hein? Cadê a torcida do tio? Ah, eu vim daqui a torcida do tio, olha. Vamos lá, hein? Roda aí. Olha aí. E aí, vai bater do outro lado, hein? Vai dar uma foda. Beleza, hein, criantes? Entenderam a brincadeira? Quero ver agora vocês brincando, hein? Vamos lá. Vamos lá. E aí, vai bater do outro lado, hein? E aí, vai bater do outro lado, hein?